Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando a vocês aqui uma forma de como você pode estar atualizando o aplicativo da Play Store no celular de vocês. Pessoal, eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar aqui mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar fazendo essa atualização na Play Store de vocês, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E, bom pessoal, para você estar atualizando a Play Store é bem simples. Primeiramente, né, vamos estar precisando aqui abrir o aplicativo da Play Store, ó. Vamos estar abrindo aqui. E aqui nessa tela, pessoal, vamos estar abrindo agora nessa opçãozinha aqui da conta Google, né, como você pode ver aqui. No caso, ele vai estar mostrando algumas coisas aqui. E aqui, pessoal, nessa tela de opções da conta Google, vamos estar abrindo nessa opção agora de configurações aqui abaixo, ó, quando você está clicando nessa opção. E aqui, vamos estar abrindo nessa opção de software, né, como você pode estar vendo aqui. E aqui, pessoal, já vai estar aparecendo a opção da versão da Play Store de vocês. No meu caso aqui, ó, se eu estiver clicando aqui, ele não vai estar pedindo a atualização, né, porque a minha Play Store já está na versão mais recente. Mas caso a sua esteja uma versão anterior ou uma versão desatualizada, quando você clicar no ícone de atualizar a Play Store, ele vai estar aparecendo a notificação pedindo a confirmação para você estar instalando a nova versão da Play Store. Então, é bem fácil aí de você fazer esse processo de atualização. Você vai fazer esse processo que eu fiz aqui, vai entrar na Play Store, vai vir aqui no ícone da sua conta, vai vir aqui na opção de configurações, vai vir na aba de sobre. E aqui vai estar clicando em atualizar Play Store. Caso você tenha uma atualização disponível, ele vai estar pedindo aí para você confirmar até ele fazer a atualização. Caso o seu esteja que nem o meu dispositivo aqui, né, que está dizendo que ele já está atualizado, é porque ele já está na versão mais recente da Play Store, então meio que não vai estar tendo atualização para ele no momento, certo? Então, o vídeo foi basicamente esse. É bem simples aí de você estar atualizando a Play Store de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu! E é isso, pessoal.